Fala, galera tricolor. William Bigode já fala como jogador do Fluminense. O jogador disse que tem ambição também por títulos, falou que o projeto do Fluminense é muito bom, de ambição, falou da torcida, que também é muito apaixonante, e conversou com a família e decidiu sim vestir caminhos do Fluminense a partir de 2022. O Fluminense é um... Ouvi isso do próprio Mário, um desejo muito grande do clube por muito tempo, isso é verdade, sempre que tinha alguma oportunidade de transferência. Meu empresário sempre citou o interesse, esse desejo do Fluminense, e agora foi o momento certo de a gente estar escolhendo esse grande clube. Tem uma paixão aí grande do seu torcedor, aonde que as referências de todos esses profissionais que lá hoje se encontram também, as referências são muito positivas, pelo projeto, pela ambição que o clube tem de conquistas. Então, isso também está no meu DNA, isso está no meu sangue, isso está nos meus olhos, estão brilhando isso. Então, eu tenho certeza que eu fiz uma escolha certa juntamente com a minha família. Estou muito feliz, muito motivado e ansioso para esse grande desafio e por tudo que nós vamos viver nesse novo tempo lá. Tchau, tchau.